Foi inaugurado um entreposto de pescado no distrito de São José de Buriti, em Felislândia, na região central de Minas Gerais. O local passa a funcionar a partir deste mês como um pequeno frigorífico de peixes, com câmara fria, equipamentos de embalagem a vácuo e capacidade para beneficiamento de mil quilos de pescado por dia. O entreposto de pescado é o primeiro estabelecimento familiar do tipo, com declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar em nome de pessoa física. Segundo a Emater, o município de Felislândia é o segundo maior produtor de tilápias do estado, com cerca de 3 mil toneladas por ano. O entreposto familiar é o quarto regularizado em Minas Gerais.